Brasília ao vivo, o ministro do Supremo Tribunal Federal suspende a aplicação da presunção de boa-fé para o comércio de ouro. Bruno Pinheiro de volta por aqui com a gente. Bruno, estamos falando de Gilmar Mendes, o que o ministro entendeu exatamente sobre o assunto e os efeitos dessa suspensão a partir de agora. E é necessário adotar várias medidas em até 90 dias, viu Adriana? Para você um ótimo dia, é sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação. Isso é reflexo de uma ação em áreas indígenas, na verdade, e aí de fato o que acontecia? Esse ouro que era retirado, era feito um recibo, uma nota rápida ali, era revendido a algum comprador, a uma relojoaria, alguém que era do segmento de ouro, na verdade, e aí a partir daquela nota era até comercializado no exterior, através do que o vendedor alegava no início de uma venda. Então, era o que? Ele era requentado, na verdade, esse ouro, e aí era feito até essa venda no exterior. O ministro Gilmar Mendes entendeu que é importante reavaliar isso, que agora essa lei não vai dar o suporte e que é necessário o governo adotar várias medidas em até 90 dias, que são medidas legislativas, regulatórias e até administrativas, a fim de inviabilizar essa aquisição de ouro que é retirado de regiões ilegais e de áreas indígenas, inclusive. Então, uma tentativa de evitar, havia essa lei que dava um amparo, inclusive, para que fosse revendido esse ouro e acreditasse somente numa versão que era contada inicialmente através do vendedor, agora não mais no entendimento do ministro Gilmar Mendes. Isso tudo é uma tentativa de, de fato, dificultar essa comercialização ou a circulação de metais que são retirados nessas regiões. A partir de agora, responsabilidade do governo federal em editar novas medidas em até 90 dias, ações a fim de combater esse tipo de circulação de ouro ilegal que são retirados de áreas indígenas. A gente aguarda, então, qual será o comportamento do governo federal em relação a esse entendimento do ministro Gilmar Mendes. Adriana.